Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Presidente Marcelo Ramos, sobre o debate dos Correios, eu quero começar dizendo que ele é inconstitucional. Antes de qualquer debate de mérito, deputado André Figueiredo, fere o artigo 21 da Constituição. Então jamais poderíamos, desta forma, estar privatizando o serviço de Correios do país. E deixo claro, para manter uma postura honesta, de que nós vamos recorrer à justiça diante dessa inconstitucionalidade. Este é o primeiro ponto. Deputado Renildo, tem algumas reflexões importantes que a gente precisa fazer. Se nós olharmos os 20 maiores países em termos territoriais, porque não é um detalhe a questão territorial pelo serviço do Correio, pela importância de você chegar nos povos distantes. Por exemplo, deputado Joênia, nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, nos povos periféricos, evidente que o serviço de Correio é um serviço estratégico. Se nós pegarmos os 20 maiores países em dimensão territorial, nenhum deles, nenhum deles tem o serviço de Correio privatizado. Por que será? Nenhum. Porque é evidente que um país com dimensão continental precisa ter uma política pública, uma estratégia pública, de comunicação, inclusive, de direito a um serviço de Correios. Tem outra observação. Se nós pegarmos, presidente Marcelo Ramos, os oito países que têm um serviço absolutamente privatizado de Correio, integralmente privatizado, deputado Bongás, os oito países, só tem oito, no mundo inteiro. Se nós pegarmos os oito países que privatizaram integralmente o Correio, o tamanho deles, somados, é do tamanho do Mato Grosso. Eu desafio a base do governo, deputado Fontana, a contestar os dados que eu estou aqui trazendo. Só tem oito países no mundo onde o serviço de Correio é integralmente privatizado. E eu estou dizendo que esses oito países, juntos, têm o tamanho do Mato Grosso. O Brasil, com a dimensão continental que tem, privatizar o sistema de Correio, amplia a desigualdade social desse país, deputado Volney. torna a maior parte dos municípios, são 5.570 municípios no Brasil, deputado Biro Pindaré. 5.570 municípios no Brasil. Sabe quantos municípios são rentáveis para o Correio? Oferecem superávit para o Correio? Apenas 324. Dois 5.570. Ou seja, entregar para a iniciativa privada todos os serviços de Correio significa que para 324 municípios apenas haverá interesse do dito mercado. Eu tenho respeito pela iniciativa privada, não se trata disso. Mas se trata de uma área onde a iniciativa privada não terá interesse porque não tem lucro. É isso que a gente está dizendo. Não há lucro. E nós vamos tornar essas pessoas que dependem do Correio para receber remédios, para receber muitas vezes serviços de utilidade pública completamente desassistidos. Nós temos funcionários de carreira, de vida inteira dedicada a isso. São 90 mil empregos diretos de profissionais que todos nós temos simpatia, que encontramos nas ruas de domingo a domingo. O serviço de Correio chega em todos os municípios, dos menores, dos mais pobres, dos mais longínquos municípios, tem lá o Correio. Tem lá um funcionário cuidando daquelas pessoas e fazendo aquele serviço. Não venham me dizer que isso será substituído pelo lucro, porque não é compatível com a verdade, Alice. Não é compatível com a verdade. Mas eu queria tocar no ponto central desse debate, Talíria. Não diz respeito a quererem privatizar postagem, a quererem privatizar carta. Não é isso que está em jogo. E eu quero dizer aos novos velhos deputados que supostamente defendem o mercado e a modernização, que o STF, temido STF, deputado Eduardo, o STF, ele já quebrou o monopólio do Correio. Não é verdade que exista o monopólio do Correio. Já quebrou o monopólio do Correio no que diz respeito ao comércio eletrônico. Isso já não é monopólio do Correio. As compras da internet que são absolutamente lucrativas e que vêm crescendo e que cresceram muito na pandemia. Então, deputados e deputadas, quando você compra alguma coisa pela internet, a sua compra eletrônica, ela não é exclusividade do Correio. Já está aberta para o mercado a partir de uma decisão do Supremo. O que querem, na verdade, com esse projeto não é quebrar o monopólio do Correio pelo que ele já tem. É tirar o Correio da concorrência das compras eletrônicas, patruz. É isso. Por quê? Porque o fato da empresa de Correio competente em todos os municípios estar na concorrência das compras eletrônicas eletrônicas é que faz com que esse mercado não possa cobrar o preço que ele quer. O que está em jogo, o que está sendo mascarado aqui hoje, a grande mentira aqui hoje é a que está sendo dito de modernização. Não, esta votação é para criar o monopólio, não é para acabar com o monopólio, é para criar o monopólio do interesse privado, é para tirar o Correio, é para afastar o Correio da concorrência na compra eletrônica e isso vai ter um alto custo para a sociedade. Todo mundo que hoje está comprando as coisas pela internet vai ficar mais caro, vai pagar mais caro, porque a participação do Correio nesse comércio traz o preço para um lugar melhor, para um lugar mais seguro. Quando você vai tirar o Correio, vai deixar só a iniciativa liberal, não tem mais limite. E aí, deputado Volney, essa é a questão central, essa é a questão que está sendo escondida, essa é a questão que ninguém aqui fala. Isso não tem a ver com modernização, isso tem a ver com exploração, com lucro abusivo, isso tem a ver com a tentativa de pegar uma empresa que é lucrativa, vai dizer, não tem investimento no Correio. Mas quem é que tem que investir no Correio? É o mesmo governo que está privatizando. Se é uma empresa lucrativa, se é uma empresa com técnica, se é uma empresa que está no Brasil inteiro, pega o lucro e transforma em investimento e moderniza a empresa, o recurso é da própria empresa. Mas não fazem isso de propósito. A velha estratégia vai sucatear para tirar do mercado e acabar com a concorrência. Não é o monopólio. Vai desassistir aos municípios onde os senhores e senhoras vão pedir voto ano que vem. Essa é a questão central. Então, está dado aqui o recado em homenagem aos funcionários do Correio, mas em homenagem principalmente à população que precisa dos Correios. A verdade não é a quebra do monopólio. A verdade é que querem aumentar o lucro de quem hoje está vendendo pela internet. É este o ponto central do interesse. Então, vamos colocar o debate colocado aqui, Marcelo? Deputado Marcelo Ramos, presidente, no seu devido lugar. É monopólio privado. Obrigado.